Olá Estadinhas! Hoje eu vim aqui com as minhas amigas da Lari, do canal Mundo da Lari e a Marina, do canal Marina da Tela. E também vem os atores Pedro, Edu e Otávio. O Pedro é meu irmão. É, o Pedro é o irmão dela. Olha o Pedro! E a gente tá se divertindo muito, malagona. Então vamos lá? Ah! Ih, se machucou! Ai! Não! Não! Lari, ela tá aprendendo? Tia, a Marina caiu e ralou ali agora. Caiu? De um patinho. Será que a Manu vai cair? Vamos lá ver se a Manu vai cair. Porque senão ela não aprende. Não, 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 não. Não, não, não. Não, já, já! Eu segui lá pra gente. Onda, onda, onda e filha. Eu tenho muito medo de falar, hein? Não, calma, ó. Onda, onda, onda. Não, já menti, já. Ai, quando quiser parar, ó. Ah! Ah! Calma aí, calma aí, calma aí. Vale, 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 vale. Maquiagem. Se não ela cair primeiro, era mais fácil. Não, não, não. Meu Deus! Não, socorro! Ô pai, cadê meu pai? Gente, ó... Não é o primeiro que a gente fez pra cair, porque senão você não vai aprender. Fecha as pernas, Manu. Você cai caiu. Ela tá com as pernas abertas. Eu preciso... Ó, flexiona os joelhos. Eu sei andar, só me segura. Flexiona os joelhos. Eu vou te dar a mão aí pra você andar. Me dá o tipo de mão, tia, tu não tem que gravar. Tá quase dois dedos e eu flexiona os joelhos. Fica no joelho. Fica no joelho. Fica no joelho. Fica no joelho. Deixa eu tentar, calma aí. Deixa eu tentar, tá primeiro. Não tá colocando pra pra trás. É só pra frente, ó. É tipo dando joadinha, só que você tem que ir pra... Pra cada lado. Dá muito frio. Não, mãe. Mas não, olha tudo. Manoela, meu Deus do céu. Tica, eu tô falando agora. Tica no nosso nome. Maria Clara. Não tá conseguindo saber? Senta. Ó, senta. Ela fica. Manu tirando foto sentada. Porque tá morrendo de medo de querer. Não, meu Deus. Essa vai ser pra ter um, dois. Manu, fica em pé, Manu. É, mãe. Agora vai alugar um de quatro rodas. Porque não conseguiu andar no de seis, né, Manu? Oi? A gente tá aprendendo. Vamos tentar no de quatro. Eu sei andar aquele que eu tava andando agora. Mas aqui tem que ser de gel. É, então vamos tentar no de quatro. Tica, tica, tica. Tica, tica, tica. Tica, tica. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri não levou lá é um tombaço caiu também aí você lembra aquele dia que a gente foi no chão é foi mesmo eu quase também vomitei no parque é é isso que eles estavam fazendo caiu com o estilo caiu com o estilo a lara está correndo ela vai morrer no mundo Espero que vocês tenham gostado Deixe like se você gostou Se inscreva no canal se ainda não assistiu Um beijinho para o seu like até o próximo vídeo Tchau, tchau Um beijinho para todos vocês Tchau